2020, aquele pique, chegando parando tudo, Kevin Cris, MC Pose do rodo, escuta essa aí, escuta essa aí Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança na verdade por Angra E de Marola passe numa linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama, muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama, anos atrás eu nem pensava em ser racista A fama veio, mas não prefere a grana, no fim de ano era roupa repestida Desci agora no até até estilista, jogo dinheiro na conta da minha família Mas também separei um carvão pra putaria, eu vou assim Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança na verdade por Angra E de Marola passe numa linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança na verdade por Angra E de Marola passe numa linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança na verdade por Angra E de Marola passe numa linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança na verdade por Angra E de Marola passe numa linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama Fama, 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 fama Fama, fama Obrigado.